E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Carro de Garagem Hoje estou com um carro bem legal aqui galera Um carro que eu tenho muita vontade de ter aqui no canal Então vou mostrar um pouquinho pra vocês O Astra F galera O famoso Astra Belga Muito conhecido por ser o Astra Belga Esse carro era Fabricado na Bélgica Porém ele era um projeto alemão Ele era um projeto alemão Na própria época a GM divulgava O carro como um carro que vinha da Alemanha Só que na verdade ele era fabricado na Bélgica Então aqui no Brasil muito conhecido Olha o Giovanni aí testando o Astrão Muito conhecido por ser o Astra Belga Aqui no Brasil Galera, esse carro é um carro que é muito Completo pra época 95 né E é um carro que eu gosto É um tipo de Astra diferente Que a gente tem aqui no Brasil É um Astra realmente importado Esse carro saiu da Opel Veio pra cá só com símbolo da Chevrolet É um legítimo Opel Que tá aqui na nossa frente Então é um carro muito especial Aqui no Brasil Mas que pouca gente Lembra dele E pouca gente até dá valor pra ele Mas é um carro sensacional Esse aqui nessa cor azul É um azul Não chega a ser aquele azul Van Dijk É um azul um pouco diferente Ele fica meio camaleão Porque Aqui por exemplo Ele tá parecendo um verde E galera Esse carro aqui O dono tá ali Ele veio lá de São Paulo Até agradecer ele O Marcelo Ele pegou pouco tempo Mas infelizmente o antigo Não acabou trocando o volante Colocou esse volante de Celta Mas seria legal Um volante original Na nossa opinião aqui do canal Mas olha só galera Como é o acabamento do Astra Belga Aqui um tecidinho Aqui tem uma parte Até aqui quase macia Assim ó É um plástico na verdade Mas todo o painel Dele é soft touch É um painel todo macio Até mesmo aqui ó Na porta Do porta luvas Coisa que o Astra G Já não tinha Olha que esse carro tem Cara Que impressionante Ele tem refrigeração Do porta luvas O ar condicionado Além do ar condicionado comum Ele refrigera o porta luvas O Astra G não tem isso Ele voltou a ter no Astra H Pelo menos no Astra G nacional Não sei se o europeu tem Mas tem luzinha aqui No porta luvas Esse carro tem o TID Né É o famoso TID mesmo Só que Acabou queimando o cabo flat Né Então ele não está acendendo Mas não é tão difícil de resolver Mesmo que o carro Seja as peças que são específicas Não é um problema tão difícil de resolver Então esse carro tem ar condicionado Tem direção hidráulica Ele só tem A única coisa que assim Falta nele Talvez seja o vidro elétrico traseiro Porque depois Pra gente todo O Astra G Tem vidro elétrico atrás São raras exceções Que não tem vidro elétrico atrás Mas cara Puta é que Assim No meu gosto O volante do céu Dá uma matada no visual Da época Mas mesmo assim Olha que legal Que é esse painel Cara É praticamente a mesma coisa Que o Vectra A Aqui né Muito parecido Só que o formato do painel dele É exclusivo pra ele E aqui ó Ele tem até o O pafãozinho um pouquinho melhor Do que o próprio Astra G Dependendo da versão Aqui ele tem um espelhinho Tem alcinha Pra todos os ocupantes Com exceção do motorista O tetinho dele acaba caindo um pouquinho com o tempo Mas é a idade do carro Mas olha só galera No geral esse carro tá bem conservado Você vê os bancos lá da época Ele não vinha com apoio de cabeça Não sei se todos são assim Mas eu acho que Realmente não vinha com o apoio de cabeça É É a época também Não exigia muito essas coisas Mas olha que legal Até os vidros laterais São todos originais ainda Deixa eu sentar atrás Deixa eu Pra ver como é o espaço do Belga Cara eu sou Puta Sempre tive Ultimamente ainda mais Mas eu tô tendo muita vontade De ter um Belguinha também É um carro Galera é muito barato Então é um carro mais barato Por exemplo Que um Corsa É Um Corsa B Então como eu falei Ele não tem A única coisa que ele não tem mesmo Que faz falta Talvez seja o hidro elétrico traseiro Mas olha o acabamento O capricho Esse carro vinha importado mesmo Olha isso aqui Olha esse tecido Deixa eu dar um Um foco aqui É um veludo Cara Isso aqui Na parte de baixo da porta E fechando aqui Tem um espaço até bem parecido Com o Astra G Talvez pouquinha coisa menos Né Então deixa eu Colocar no AID Aqui ó O forro tá na minha cabeça Porque o forro realmente Deu uma caída Mas olha Ele seria assim O espaço pra cabeça Pouquinho menos também Mas cara É muito legal o carrinho Nossa Eu gosto demais Até o cinzeirinho Ainda tem aqui Do G Olha o console central Como é grande Né Então Putz cara Que carrinho legal galera Ó Vou falar pra vocês Ele tem umas coisinhas Meio caras Meio chatas de fazer Né Algumas peças específicas Pra ele Mas esse carro é muito superior Por exemplo É um Corsa B Né Muito superior mesmo E é o mesmo preço Ou é menos Na verdade É mais barato um carro desse Travendo a travinha de criança Posso sair por esse lado Mas é mais barato Um carro desse aqui Do que Um Corsa B Né Pra comprar E pra manter galera Assim O motor não é exatamente O mesmo Que a gente tem aqui Tá Ele tem algumas Coisinhas diferentes Mas É Grande parte das peças Servem pra ele É Se eu não me engano Os coxinhos são diferentes Algumas coisinhas assim Né Que são específicas do carro Que acaba dando uma Complicadinha pro lado dele Mas também Nada que seja tão Né Difícil assim E tá aí galera É um putão Carrinho que eu gosto muito O que vocês acham galera Tá Eu quero saber o que vocês acham Desse carro Como um projeto no canal Vamos dar uma olhadinha No motor dele Falando nisso E tá aqui galera O Família 2 2.08V 116CV O Nacional Só que tem Algumas coisas específicas Você vê que até A caixa aqui de ar É um pouquinho diferente Você vê que Tem algumas pecinhas Dele né Mas olha que legal né É O estado geral desse carro É muito bom É fácil de deixar ele 100% E olha só O que ele tem Tem alcinha A Manta acústica Do capô Ainda original Cara Olha que legal Putz Muito bacana O carro é todo selado E o farolzinho Era dividido Na época Aqui O farolzinho Dividido Não é uma peça só E Vidro Isso aqui nunca vai amarelar Como os nossos faróis Como o farol do Próprio Astragé Que é um Amarela pra caramba Então tá aqui O Família 2 Um pouquinho Diferente só Mas também É a base É a mesma E Galera Que carrinho legal Eu não lembro bem O peso dele Eu precisava até ver Mas eu sei que Esse carro O pessoal fala Que ele realmente Tem um ótimo desempenho Então voltando aqui Pro interior Deixa eu Com uma chavinha Opel aqui Vamos girar o contato Tá marcando 184.000 km rodados O odômetro Aquele que rola Bem clássico Então só não tá Acendendo o TID Mas como eu disse É muito legal Voltar aqui Pra essa parte Painelzinho macio Tem o O resfriamento Do porta-luvas O câmbio Tem aquela manoplinha Mesmo que eu tinha No Corsa GL Tem o cinzeirinho Aqui Olha que legal A pecinha Aqui Pecinha show de bola Aqui a parte Do freio de mão O console Aqui tem vários Porta-objetos Até mais Porta-objetos Que o Astra H O nosso Vectra GT Que veio com pouco Porta-objetos Então galera A ideia Desse vídeo É isso Vocês acham De um projetinho Desse carro Aqui no canal O que eu penso Assim É pegar um E deixar original Mas eu quero Ah Eu tenho que falar Uma coisa muito importante Para vocês Antes disso aqui Galera O Astra Belga Esse Astra Que é o Astra F Com o airbag Que veio para o Brasil O airbag fica aqui O painel Acho que até Não tem Se não me engano Não tem esse espaço Quando tem o airbag Tem o airbag Aqui a tampa Só que o mais especial Daquele carro É que ele vem Com o volante De quatro raios Da Opel Então Ele vem realmente Com o símbolo Da Opel Para o Brasil Da Bélgica Para cá Eles nem mudaram O volante Da Opel Então Eu vou deixar uma foto Para vocês Como exemplo Se eu achar algum Tanto anunciado Como uma foto Da internet Mas Cara Eu quero muito Um daquele Se eu conseguir Não é fácil achar É bem difícil de achar Engraçado que O próprio Calibra E o Vectra A Não vieram Com a opção de airbag Eu mesmo nunca vi Um Calibra Com aquele volante Da Opel Com airbag Então O Astra Belga Que é o mais barato Dessa linha Antiga da Opel Tem essa Especialidade Que aqui no Brasil Você tem um volante Opel Original Então isso é fantástico Eu acho Um ponto forte Do carro Então galera Eu quero saber de vocês Será que vale a pena A gente procurar Uma Astra Belga Com airbag E volante Opel É difícil de achar Mas A gente achou Cada coisa Quem sabe Não é para já Quando a gente conseguir Mais para frente A gente pode Tentar procurar Um projetinho novo E a única coisa É manter o carro Original Belga não tem muito O que fazer Até tem Na verdade Mas É É mais difícil De você trazer As coisas para esse carro Não é tão fácil Assim Então Eu quero saber de vocês Se seria válido Um projetinho De Astra Belga Aqui no carro de garagem Já que a gente nunca teve Esse carro no canal Vai ser a primeira vez Que eu vou dirigir Ele com vocês Mas isso vai ser Para o próximo vídeo Beleza galera Então espero que vocês tenham gostado Eu deixo meu amigo Giovanni O Marcelo Que vieram aqui Para a gente gravar os vídeos E é isso Pessoal Valeu Até o próximo vídeo Assista o rolê De Astra Belga Vai estar imperdível E aí E aí